E aí galera, meu nome é Thaís aqui do canal Thaís Tutoriais Eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar uma conta na Epic Games Então, particularmente galera, eu gosto bastante da Epic Games Porque eles sempre fazem promoções com jogos grátis Então eu cheguei a pegar o GTA V grátis para o meu sobrinho Na época que estava... eu não sei se foi uma coisa assim que aconteceu Aquelas promoções rápidas, mas eu consegui pegar basicamente o GTA V para ele grátis E eu peguei na minha conta atual da Epic Games também Então eu posso dizer que eu tenho dois GTAs Então é muito interessante porque a gente tem vários jogos grátis semanalmente Então você pode encher a sua biblioteca só de jogos grátis Então eu vou mostrar para vocês, é super simples É um launcher ótimo para se jogar um jogo Então eu vou deixar aí na descrição um link já específico para a parte de criação de conta Que já é o link do cadastro da conta mesmo Então primeiramente ele vai perguntar para você Escolha como você gostaria de fazer login Então ele já vai te dar aqui várias opções No qual pode ser que você se enquadre ou não Por exemplo, inscrever-se com Facebook, Google, Xbox Live, Playstation, Conta Nintendo, Steam E se você não tiver nenhuma delas com e-mail separado Então na maioria das vezes a pessoa que tem mais de 18 anos Ela vai ter alguma dessas opções aqui Se é a sua mãe que está fazendo para você Que vai fazer a sua conta O ideal mesmo é que se você não tiver nenhuma dessas opções Faça-se com o e-mail Então como para a gente basicamente criar a conta a partir dessas opções Você só vai clicar nela e vai fazer login nessa conta Que é a opção mais fácil Não tem necessidade exatamente de mostrar Você só vai clicar aqui, vai fazer login no negócio E pronto, fez login Já cadastrou aí na Epic Games a partir disso Como eu vou mostrar para vocês o passo a passo Você vai clicar na opção inscrever-se com e-mail Cliquei aqui Aí a gente é redirecionado para essa partezinha de cadastrar Onde ele pede o país, nome e sobrenome, nome de exibição, endereço de e-mail e senha Então, país, Brasil, nome, Thaís e sobrenome Vocês vão ver algumas opções borradas para mim Nome de exibição é o nome que vai ficar destacado lá Então, deve ter entre 3 a 16 caracteres E pode conter letras e números Além de traços, pontos, sublinhados e espaços não consecutivos Então, eu poderia, por exemplo, colocar Thaís, né? Claro que você pode colocar o seu nome normal Só que ele já está em uso Então, pode ser que se o seu nome for como o meu, muito comum Ele, você tem dificuldade para escolher um Então, Thaís Hum Rainha Já tem Thaís, rainha do universo É, não dá Rainha Dois Rainha dois dá Porque já tem o rainha um Então, vamos ver se tem rainha um É, aí dá, ó Então, você vai simplesmente escolher o seu nome de exibição Né? Que vai ficar disponível para as outras pessoas É tipo um usuário Tá, galera? É tipo o seu usuário Que as outras pessoas vão ver Então, aqui você vai escolher o seu endereço de e-mail Vou colocar o meu endereço de e-mail Ó E você vai colocar a sua senha Deu? Deu Agora você vai marcar somente a segunda opção Porque não queremos receber notícias, pesquisas e ofertas especiais Mas caso você queira, pode marcar Porque quando tiver jogo grátis, eles vão te mandar e-mail Eu lia e concordo com os termos Vamos continuar Tá, agora a gente vai fazer essa Essa partezinha do Captia, né? Ônibus motorizando Pronto E beleza Agora ele vai te enviar um código E você vai pegar esse código no e-mail Então, eu vou pegar aqui no meu celular Que o e-mail que eu escolhi Ele tá no meu celular Você vai pegar o código e vai colocar ali, tá? Então, deixa eu pegar o meu código aqui Normalmente é bem rápido, tá, galera? Pra eles enviarem Olha só, o meu já chegou Vou digitar Pronto Agora a gente clica em verificar e-mail Aguarda um pouquinho Pronto Agora ele vai te redirecionar pra você fazer o download do programa Que é da Epic Games Que eu também tenho no meu computador Então, façam esse download Instalem no computador Que o Launcher é muito mais fácil de você Na verdade, pra você jogar um jogo Você tem que ter ele instalado Tá? Então, instala aí E já loga com a sua conta Que você acabou de criar Então, eu não vou fazer download Porque o meu já tá instalado, né? Claro E aqui, se vocês verem Já tá com o meu novo login A conta já está criada E eu já estou online Tá? Então, a partir daí Você simplesmente vai logar ele No programa, né? Da Epic Games Que é basicamente Deixa eu colocar aqui Epic Aí ele vai abrir do mesmo jeito Tá, galera? Aí você vai poder já Fazer download dos jogos Comprar jogos se você quiser E etc O meu tá sem Tá sem conta, né? Porque ele costuma deslogar às vezes Mas você vai logar aqui da mesma forma Só clica em Entrar Aí você vai colocar Seu endereço Que você acabou de criar E senha E entrar já pra jogar Ou baixar algum jogo Tá? Então, quem tiver alguma dúvida Ou sugestão Coloca aí nos comentários Que eu sempre estou lendo Os comentários de vocês Quem gostou desse vídeo Já deixa o seu like A sua inscrição no canal também E não se esqueçam de ativar o sininho Pra vocês receberem as notificações Dos meus próximos vídeos do canal Por hoje é só E até o próximo vídeo Tchau, tchau